Oi gente, de boa, na lagoa, tranquilo com o mesquilo, suave na 9, beleza de creusa Então, eu queria avisar que eu zerei meu canal, porque a qualidade estava ruim E também porque não tinha editação, acho que era por isso que eu não estava se inscrito Por causa daquela juba que estava aqui assim, estava cobrando meu cabelo inteiro aqui Estava com isso tudo aqui, assim, minha cara era desse tamanhinho aqui, só dava pra ver Só um pedaço do nariz, dando cabelo que tinha na minha cara Então, não estava até no vídeo, porque demorou uns 90 e poucos dias pra cortar aquela juba Brincadeira Então, é isso, compartilha e tchau É só um aviso que eu zerei meu canal, que agora vai ter editação e tchau